Ali, junto com o Gabriel Magalhães, a gente vai vendo essa trocação, ó, mais uma... Nossa senhora! Mais um spray aqui, ó. Punindo muito com o RMG, punindo muito, pessoal. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Esse lugar que ele tá, é tudo aberto na volta. Se ele pegar o cover certo, ele consegue punir muita gente, pegar muita kill aí. Tá? A dupla do Paquetá junto com o Bruno, tá? Então era a última dupla que precisava aí ter o resultado. Enquanto isso, a gente vai vendo mais e mais eliminações e mais balinhas colantes do Lipe Imperador. Outra aqui. Olha, ele tá falando de uma criança. Tá vendo isso? Já foi dois spray transfer seguidos aí, finalizou um, já puxou a mira pro outro. Os spray transfer do Lipe estão um ponte, cara. Estão muito clean, sabe? Muito clean. Sim, estão mesmo. Estão bonita, bonito de assistir. Mirinha de mouse e teclado ali. Tu olha pra isso aí e tu pensa, caramba, tá colando, é controle, mas olha... Não vai vir às 30, mas vai vir às 29. Faltam um só. Falta só. Falta só uns. Quase completinho, ninguém morreu aqui. Essa foi a primeira... Primeiro round, né? Meu Deus, ó. Meu Deus, que isso? O cara com 89 kills, mano. Ó, talvez... Quase não viu o Lipe. É um recorde de alguma coisa aqui, 89 kills. Caramba. 28 pro Lipe. E tiveram mais dois presos ali. Vamos cair lá naquele mesmo lugar, Lipe? Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Resurgência. Sobrevível pro seu time poder remobilizar. Termine alvos pra trazer mais rápido. É lá em Duster's, eu buy weapons. Isso, lá em Duster's, ó. Tá. Tem cara caindo, tá? Tá. Nossa, caiu muita gente lá. Dá pra gente papar umas kills lá, hein? Tem cara que tá metado. Ai. Como é que tá aí? G1. Vou ajudar aí. Tô atirando em P&D. Tô atirando em P&D. Mobilizando um mosquito. O operador existe o quadrão. Vai pegar ele. Tem um inimigo descendo na área. Ou... Tá escaneando o... Baixa ou vai... Baixa confirmada. Já achei o resto dele. Aí tem uns 4 caras aí, dá pra gente dar uma limpada aí Vou subir pela escada de fora aqui Mais um comigo Não, um soco O soco é foda, né? Pode cair aqui, pode cair aqui, dá pra gente limpar aqui Os caras são bots aí, tá? Tá, tá Eu tô pegando os caras aqui Vou aproveitar esses caras aqui Sai um cara aqui, eu vou subir lá no telhado Tá, tá, tá chegando, tá? Tá, tá, tá em cima ele, né? Eles tão embaixo ou em cima? Vem comigo, vem comigo Toma a plate aqui, ó Dropei 6, pega a plate no chão Vou segurar o flanco, vem Pode passar Vou passar a placa aí Um tiro aqui, um tiro aqui Um tiro aqui em cima Vou te mandar Vou voltar, vou voltar Vamos lá Vamos com 10 já Voltou? Voltei, voltei Voltando aí Você tá nas escadas, né? Muito bem Confirmando uma skill aqui direto Não, tá do que Tô caindo aí pra te ajudar Tá, eu tô no térreo Mano, cai aqui, mano Deixa esses caras ficarem voltando direto aqui É só bota aqui, mano Tô sem arma, tá? Tá, aqui tem arma aqui comigo Vem comigo aqui, tem arma aqui, ó Tem arma aqui nesses caras Aqui um tiro, um tiro Boa, boa, boa Pode descer, eu vou dar wipe aqui Pode ir embora, pode ir embora Vou givar aqui Vou voltar logo Vamos lá, tamo com 20 aqui Vamos aproveitar aqui e fazer muita kill aqui nessas armas Voltei, voltei Nossa, tem muita gente aí, velho Dá pra fazer muita kill aqui, mano Dá pra fazer muita kill aqui, mano Tô me curando Tá de boa, tá de boa Tô correndo aqui Eu tô nu aqui Sem placa, eu tô correndo aqui Você tá onde? Deixa eu ver você E com você colado Tá, tá Tem muita gente aqui, velho Boa, boa, boa Finalizar esse cara Finalizar esse? Boa, boa Tem um inimigo descendo na área Cara voltando aqui no telhado Vou pro top aqui, ver se eu acho alguém O cara tá voltando aí, tu tá? No telhado aí Peguei mais um aqui Já achei o resto deles Boa, boa Então um com você, tá? Tá Tô top aqui Tem mais uns caras aqui pra gente ter oipar Deixa eles voltarem Eu acho que ele tá esperando pra poder oipar Cuidado, tem gente por ali Cai aqui, ó Caiu três caras aqui Na caixa aqui, ó Cuidado Tão caindo na caixa Desse lá, vou na smoke Vou lá na smoke pegar esses caras Tão tudo piado Dá um aí em cima, tá ali Em cima da onde? Aqui Aqui, ó Beleza, peguei mais um aqui Dá um aí em outro Dá um aí em outro Dá um aí em outro Caiu o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Caiu o cara aí, ó Quebrado Peguei mais um aqui Tapa tudo aí Boa Tá caindo mais dois aí, mano É muita gente Meu Deus Mano, aproveita, aproveita Aproveita, aproveita Esses caras saindo do galho Vou pegar tudo aqui Liquidação ativa Prensos da estação de compras Redundidos Tem dois que você Tá dando conta aí? Tá, chama É só a gente não É só a gente não hypar Deixa eles ficarem voltando Deixa pelo menos um Deixa pelo menos um vivo Boa, boa Vou lá finalizar Fazer um ataque aqui Fiz ataque lá Eu vi, eu vi, eu vi Peguei Telhado aqui Boa Na frente Boa, boa, boa Quebrado em cima Quebrado em cima Ó, IP, IP, IP Boa, acabou, acabou Tô citando gente aqui Amigo, líquido, líquido Muito caro aqui, muito caro Pena aí Tem mirada aqui de cima Cuidado Quando eu vi alguém Marca aí Vou supor Nossa, a granada Me quebrou Nossa, a granada me quebrou Só eles por aqui Nem vi como é que tá o placar Tomo, tomo raio Tomo raio Boa, boa Atenção Ainda tem companheiros Fora da zona segura Vou pegar esses caras Que tô pra prisão Tem mais um cara Que viu comigo Aí, cai, cai Tô de boa Tô de boa, tô de boa Os caras não me viram não Tenho, tenho, tenho Tô de boa Tentar wipear esses três aqui Tô nada Nossa, tá tudo quebrado ali Finalizei um, mas tem dois quebrados Ai, tamo aqui comigo, mano Chega aí, chega aí Tô de vida esse cara Tô de vida Entrei no andar de baixo Vou comprar você ali, calma Relaxa, relaxa Tá bom Tamo raio, tá? Tá, tá Vou fazer um lodas aqui, tá? Pra gente? Vou, vou, vou Ela chegou aqui, ela chegou aqui Vou fazer não Pra não dar lodas pros caras Mata, mata esse cara aí Tem um cara aqui dentro, Lipe Mata esse cara aqui Tô subindo, vou subir Com ele aqui agora Cadê? Pode pegar suas coisas aqui Pode pegar suas coisas aqui Tô jogando com uma bruna de chão aqui, velho Tá munição aqui, tá no chão? Tem smoke, tem smoke? Tenho, tenho Dropei aqui, ó Não, 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 não Não precisa, não precisa dropar não Vamos pegar essas kills aqui Senão eles vão pegar pra gente O cara aqui, ó Boa! Tem mais um viva aí Não sei aonde Tá aí embaixo, Lipe Tá escondido aí, né? Correu pro gás Ah, mas ela matou Minha nossa senhora O que foi isso, mano? Meu Deus do céu, velho Quem que foi que puxou a partida? Você? Foi eu Caramba, mano Meu Deus Muita kill, meu velho Matamos quantos? Acho que matamos quase 60, mano 28 meu, 25 seu Ah, não 20... 24 28, 24 Não, eu vou botar de volta pra cá 52 E eles... Delícia Eles foram... Foi 12 de pimenta É 27 Boa, boa, boa Boa, foi boa demais Boa, foi boa demais Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa demais